Ó, tô de volta no maior site de abertura de caixa do mundo, o Keydrop tá rolando um novo evento. Aqui a gente vai checar as caixas grátis que você pode abrir com o link na descrição e as caixas pagas aqui de 10, 30, 50 e 180 reais. Começando aqui pelas caixas de graça, temos aqui ó, várias caixinhas que você libera só de depositar no Keydrop, vai subindo os níveis, tá? Essas caixas você vai poder abrir de graça, né? Chegando aí nos níveis mais tops, olha o que dá pra vir. Tem facas, luva, coisas boas. Então não fica de fora, se você tava pensando em depositar no Keydrop para abrir umas caixinhas, é um momento bom durante esse evento aqui. Tá rolando dois eventos ao mesmo tempo, na realidade. E vamos conferir então essas quatro caixas aqui ó, de 10, 30, que são as caixas mais básicas. Eu acredito que não vai dropar coisas muito boas pra mim, porque eu sempre dou azar nas caixas baratas. Mas ó, a primeira caixa aqui pode dropar essas skins. A segunda caixa de 30, pode dropar facas Doppler. Vamos olhar agora a caixa de 50 reais, que pode dropar em 4 pin swing. Ó, umas AKs bem bonitas. Caramba, Beach Gamadopper e Bayonetta Gamadopper, interessante. E a caixa mais cara de 179 reais. Pode dropar essas skins que estão aqui na tela, algumas facas, uma luva e umas skins bonitas aí de ALP, M4, AK. Eu vou fazer batalhas com as duas caixas mais caras, tá? Ozzy e Bird Buster, 50 e 179 reais. E vamos ver se a gente consegue apelar os bots aqui então, mano. Vou fazer uma primeira batalha aqui com essa caixa Ozzy. Vou colocar oito delas, tá bom. Vamos chamar os bots e depois a gente faz umas batalhas também com a caixa mais cara lá de 180 reais. Bora, que já começou. Tem que dropar skins baratas pra gente vencer dos bots, porque o modo azar, o modo underdog, tá ligado? Então vamos torcer pra que os bots dropem coisas boas e eu não. E aí a gente leva tudo pra casa, basicamente. Por isso que eu me divirto fazendo esse tipo de batalha. Eu acho interessante, assim, apostar no meu azar e na sorte dos bots, tá ligado? Mais cinco caixas. Ah, dropei esse M4A1S que vale uma nota, meu amigo do céu. O que que é isso? Caixa boa. Pena que veio pra mim. Ó, aqui já não tem muita chance da gente vencer, cara. Temos uma chance. Por pouco que eu não venci essa batalha, hein, velho? Deu dois mil skins. Caraca, mano. Vou repetir uma batalha bem parecida com essa última que eu fiz, só que eu vou criar aqui, além das caixas de 50, então vamos colocar também uma caixa de 150 reais no fim da batalha. Essa caixa pode desempatar, se eu tiver empatado com algum bot, ou posso virar, né? Se a gente estiver perdendo. Vamos ver. Ô, faca na direita já. Faca na caixa de quanto? 50? Meu amigo. Torcer pra esse bot do meio se ferrar agora. Beleza. Ele só tá dropando coisinha barata. Eu dropei o M4, né? 100 reais de diferença. Alp, Hyperbich, ele dropou. Agora sim. Tamo muito perto. Praticamente empatado, velho. Mas quatro caixas mais baratinhas, entre aspas, não tão baratas também, porque o o que que dropa essa caixa, né? Vai, vamos torcer pra esse bot do meio dropar uma coisa boa agora. Isso! Eu só não posso dropar algo muito caro na última caixa. Meu Deus do céu. O que que vai acontecer? 3, 2, 1 e... BOOM! Estouramos, velho. Estouramos no norte. Quanto? 2.900 reais nessa batalha. Essa Flipknife aí, o Elwarn, não tô muito afim, não. Vou vender. 2.900 de Profit. Na verdade, tira 300 da primeira batalha que eu perdi. 2.000 e pouco de Profit. Bom, se essa caixa de 50 reais é tão boa, eu vou testar também a caixa de 30 reais do evento, mas a gente pode colocar uma quantidade maior pra ver se ela dropa alguma coisa muito boa. A gente já viu que a caixa de 50 reais é muito boa, então essa caixa de 30 reais do evento também deve ser. Vamos testar abrir uma quantidade um pouquinho maior, 12 vezes ela. Ó, beleza. Tá o modo otherdog ligado. Queremos dropar skins baratas. Não, mano! Calma. A Teres não custa tanta grana assim, beleza. Calma, tudo sob controle ainda. Outra Teres, beleza. Eu achei que custava mais, que é uma AWP bonita, né? Eu sempre acho que ela custa grana, mas ela não custa tanto. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Essa Emperor aí fez eu perder tudo. Aqui já acabou, já. Aqui já acabou. Não tem caminhar. Boa! Lá na direita, M41S, cara. Estamos... Nossa, foda que estamos com 140 e o bot que tá ganhando. Tá com 64. Só se ele dropar uma coisa muito boa aqui. Com quatro caixas, o cara tem que dropar alguma coisa de 100 reais. Eu acho que não vai acontecer isso. Já que tá fazendo bastante grana essa batalha aqui. Tô com 180 reais. Mas o bot que tá vencendo tá só com 104. Ele tinha que dropar uma coisa de 100 reais. E ele não dropa. Perdemos a batalha, tudo bem. Ó, a caixa que eu achei interessante mesmo é essa Ozzy. Então vamos colocar algumas da caixa de 30. E depois a caixa de 50 várias vezes. A gente já viu que essa caixa de 50 é muito boa. Pode dropar coisas legais. Ó, veio uma Emperor aí no meio já. Isso é bom. Na verdade foi a caixa de 30, né? Nem foi a caixa de 50 ainda. Pode vir em Alpesimov também nela. Seria um drop interessante. Coloquei uma grande quantidade de caixas agora pra gente tentar acumular aí muitos drops bons por parte dos bots. E vencer tudo no final. Vamos ver se acontece como planejado. Essa scout que eu peguei é bonita. 60 reais. Sabia que era cara. Tudo bem. Estamos com 93. O bot do meio tá com 127. Isso! Vamos com a Moração. Nice. Minionário. 90 reais. Beleza. O bot da direita. Precisa dropar uma coisa boa. Vamos deixar ele dropar nas últimas caixas. A caixa de 50. Que é uma caixa interessante. Verso que escolher uma caixa só. Pelo que eu vi até agora. Eu abriria essa de 50 reais. A caixa Ozzy. Achei boa. E ela pode vir em M4-1S Print Stream, mano. Tomara que o bot da direita drop uma Print Stream. E a gente leva pra casa. 50 reais de diferença mais ou menos. Beleza! Golden Coil. Uma M4-1S cara. Estamos na liderança. Mais quatro caixas. Vamos manter assim. Isso! A K-Ampris veio pra mim. Essa Ampris tem que vir pra mim, velho. Agora a batalha chegou a mil reais já em skins. E eu posso levar tudo pra casa se eu continuar com azar. Eu gosto desse modo de azar porque eu me divirto. Me divirto vendo os bots dropando coisas boas. Ó! Dragon Fire, mano. Uma das scouts mais lindas do CS. Vai vir pra gente. Vai vir sim, meu amigo. Vai vir sim. E deu quanto? 1.338 reais. Top! Vem de tudo. Vem de tudo sem pensar. E lucro gostoso que a gente fez até agora. A gente tá nos 3 mil reais de profit, galera. Aprovadas as caixas de Halloween. E bom, pra vocês não falarem que eu não dei chance pra todas as caixas, eu vou abrir também essa caixa de 10 reais aí do Frank. Vou abrir umas 20 caixas dele, vai. A de 30, pelo menos, as que eu abri até agora não deu nada muito bom. Essa daqui, cara, tem a Glock Gamma Doppler, que é bela. Tem a Jiggle Blaze, mas é uma chance muito baixa. Eu vou torcer pra dropar ou a Glock ou a Alp Containment Breach. Vamos lá. Na pegada das caixas baratas, que quando eu venho aqui e abro uma porrada, eu vou abrir 30 vezes essa caixa. 3 vezes. Então, vai ser 3 batalhas de 30. E aí, você que tá assistindo aí em casa, pode depositar 10 reais se você quiser pra abrir essa caixa uma vez, usando o código login. E participar dos sorteios que eu estou fazendo, que estão rolando aí. E aqui você já vai ter uma prova se a caixa é boa ou não. Agora, né? Vamos ver se os bots conseguem dropar. Ó, a Aquamarine Revenge. Boa. Eu quero ver um bot dropando a Alp Containment Breach e a Glock Gamma Doppler. Que eu acho que são duas skins muito lindas do CS2. E eu não quero dropar nada. Eu quero dropar só essa Sound Off. Inclusive, essa Sound Off que eu uso no inventário. Que eu acho que eu vou aplicar 4 vezes e os roxos nela. Vamos acompanhar. O bot do meu lado aqui já era. 130 contos. Ó, faltam 3 caixas. Eu acho que a gente já venceu essa batalha. Muito provavelmente eu não vou dropar nada que vale mais do que 100 reais. A não ser... Nossa, passou a Glock. Passou a Glock na minha tela. A não ser que eu drope a Glock agora e eu ganhei. Ganhei. Boa. Gostei dessa caixa, viu? Quanto que deu no total? 800 reais. Bom profit. Levando em conta que a gente gastou 300 reais para criar a batalha. A gente ficou com 500 reais de profit. E a mesma batalha de novo aqui, galera. Era só repetir para ver se a gente consegue manter esse azar de dropar itens médios, baixinhos. E ver se um desses bots dropa. Paca aí, velho. Ou a Glock que eu falei. Ou a Alpzinha, Containment Breach. Alguma coisa assim seria interessante de ver aí dropar. Garantida mais uma. Quanto que vai dar? Quase mil conto. 930. E ó, tamo com um lucro nesse vídeo de perto de 4 mil reais. Diria que 3 mil. Eu não fiz as contas, mas mais de 3 mil já passou. Eu vou fazer um X1 com o bot no modo clássico, tá? Vou abrir mais 30 dessa Frank. E no final, uma caixa mais cara. A caixa de 180 reais, velho. Só que por que um X1 com o bot? Porque eu deixei no modo clássico. E a última caixa pode mudar tudo. Podemos dropar alguma coisa muito boa. Vamos ver o que acontece. Ó, das 5 primeiras caixas que a gente abriu. Tá bem pau a pau, tá? Tô com 17. Ó, o bot foi pra 56 por causa dessa MP5. Vamos ver se a gente mantém assim nas próximas 10 caixas. Dropei essa mesma MP5. Tudo bom. Boa, dropei o M4 que vale uma graninha. Tô com 111 e o bot tá com 84. Agora o modo clássico. Então eu tenho que querer skins boas. Não, o bot me passou por pouco, velho. Tá muito pau a pau, velho. 129 contra 130. Vixi, olha o que o bot dropou. Eu ia falar aqui porque a última caixa vai decidir tudo. Talvez essa do Isolate Space decidiu tudo, mano. 100 reais de diferença. A gente tem que dropar uma skin na última caixa que custe mais de 200. Então, e torcer pro bot dropar uma coisa de menos de 100. Vamos, 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 vamos. Quanto vale isso, meu Deus do céu? Ah, tá de sacanagem que eu perdi essa batalha. Ah, velho, tudo bem, tudo bem. Pra tentar ver se eu tenho sorte, eu vou fazer mais um x1. Só pra mostrar pra esse bot que eu ganho dele, mano. Só pra mostrar pra esse bot que eu ganho dele agora. Bora. Ah, perdi. Perdi. Chega, 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 chega. Vamos ficar no lucro. Vamos ficar no lucro que é melhor, né? Galera, muito interessante esse evento que tem caixas grátis. Então, garanta as suas caixas grátis. É só você colar aqui, ó. E dependendo do seu nível, você vai poder abrir mais caixas, né? E o seu nível vai subindo e você vai desbloqueando as caixas. As primeiras aqui não vai dar nada muito bom. Mas abram todas as caixas que vocês conseguirem enquanto esse evento estiver rolando. Que é um bônus, né? Caixa grátis. O link pra ir no KDROP tá aí na descrição. Cupom Lugin, 10 cento de desconto. E os sorteios logo abaixo aí do link do KDROP. Imposição 10 reais, você pode entrar em todos eles. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.